Boa tarde, manas. Boa tarde. Estou a fazer este vídeo hoje, mesmo dia 3 de outubro. Assim que eu acabar de fazer o vídeo, eu vou meter no canal e também vou meter nos stories do Instagram. Manas, queria começar com o vídeo, não mostrar esse semblante de triste. Mas, rapaz, chega uma altura na vida que mesmo a pessoa não querer estar, a pessoa não consegue. Manas, eu preciso de ajuda mesmo. E eu vim mesmo aqui a pedir ajuda. Não tenho mais outro nome. Não sei mais nada, 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 nada. Vim pedir ajuda. Ajuda financeira mesmo, manas. Porque estamos a passar por um momento que vocês já sabem. Difícil, delicado. E ontem o Tobias passou todo o dia na cidade. Eu venho por volta das 20 e tal, quase 21. Mas, como vocês sabem, nós temos o nosso site T4 classificados. E agora o Tobias está procurando parceiros que se juntarem a nós, que é para fazermos as publicidades. Ele está na luta. Ele está na luta. Eu estou na luta. E está difícil, mano. Está difícil, está difícil, está difícil. Se vocês viram o vídeo passado, o antepassado, viram que eu estava fazendo muito, estou a tomar muito chá. Até o vídeo que iria hoje no canal, não era esse. Seria um outro vídeo que eu, inclusive, já editei. Vocês iam ver, acho que vão ver na quinta-feira. Vou meter a subir, vou programar para quinta-feira. E vocês vão ver que eu até mudei a minha dieta. Porque, mano, eu também não estou bem de saúde. Só me viro mais alergia. Eu não sei se vocês conseguem ver essa parte toda. Alergia. Alergia. E, mano, dá uma colichão. Durante a noite toda, eu não consigo dormir. E eu não tenho mais outro, não tenho mais, mano, tipo, não tenho mais como recorrer. Eu tenho aqui o YouTube. Eu já trabalho. Há, mano, que me dizem assim, Elza, procura um trabalho. Manas, eu já tenho um trabalho. Embora ainda não consiga sacar, mas eu já tenho um trabalho. Isso é um trabalho. E até pouco tempo eu não valorizava o trabalho que eu tenho, que é o YouTube. Eu, a conversar com o Tobias, eu disse, amor, vamos fazer um sacrifício. Deixa eu, pelo menos, trabalhar. Estava com essa ideia na cabeça. Porque há pessoas que, às vezes, dizem, Ah, Elza, então, trabalha. Eu, só, então, procura um emprego. Faz alguma coisa para ver se minimiza a situação. Então, eu falei com o meu marido. Eu disse, amor, deixa eu, pelo menos, dois, três meses. E ele falou comigo. E, de fato, eu pude entender, irmã, às vezes, nós, eu, eu, não valorizava o meu trabalho. Eu falava assim na boca, Ah, trabalho com o YouTube. Mas, eu não via, de fato, o YouTube como um trabalho. O YouTube é um trabalho. Eu, eu já sou rentabilizada por isso. Só que, como aqui tem que bater um limite para levantar, quando não bate o limite, a pessoa não consegue levantar. E o meu limite para bater os 100 dólares, falta 20 e tal dólares. Para bater 100 dólares, se eu puder bater. Então, manas, isto é um trabalho. É um trabalho bonito que eu faço. Eu acho que é um trabalho bonito. Porque eu recebo, quem me acompanha lá no Instagram sabe que outra vez eu partilhei uma mensagem de uma mana me dizer, Deus, se eu hoje olho a natureza, muito obrigada por me fazeres, eu amar, respeitar a natureza, tenho aqui minha horta, não sei o que. Isso é um trabalho. Se eu deixasse o YouTube, essa pessoa não ia. Hoje me agradecer por isso. Recebo de mensagem de esposas que dizem assim, Deus, hoje eu olho o meu marido com outro olho. Hoje cuido dos meus filhos com outro olho. Então, isso é um trabalho. Isso tudo foi o meu marido que me falou. Porque eu não olhava para isso. Então, eu disse, se eu estou a fazer isso, se as pessoas gostam do meu conteúdo, Então, se eu estou a passar por necessidade, se eu implorar por ajuda, as pessoas vão ajudar. Manas, eu não quero... Não quero... Tipo, quero ser o mais objetiva por isso. O mais objetiva mesmo. Porque eu estou mesmo a necessitar. Me ajudam, por favor. Por favor. Por favor. Nem que for partilhando os meus conteúdos, os vídeos que vocês gostam para outras pessoas. Porque, talvez, se tiver mais partilha, se tiver mais visualizações, Chego tão logo nestes 100 dólares. Estes 100 dólares vai me ajudar muito, mano. A gente não tem noção. Muito. A minha internet já vai acabar amanhã, dia 4. E eu estou sem dinheiro aqui para meter internet. Mano, é uma fase só. É uma fase. Isso vai passar. Eu estou a trabalhar. Isso é um trabalho. Criação de conteúdo é um trabalho. E é um trabalho que na qual eu amo. Porque eu partilho aqui todas as experiências mais que eu já passei. E eu posso partilhar aqui para que outras pessoas também não passem mais naquilo que eu já passei. Eu tenho muitos vídeos que eu quero falar relacionados às jovens, às pré-adolescentes. Tenho muitos pensamentos bons para depois, mais para frente. Se eu estiver bem financeiramente. Quando eu já estiver a ganhar do YouTube. Fazemos coisas assim bonitas, de ajudas, mútuas. Tenho muitos pensamentos, mano. Muitos. E quem me acompanhar vai ver. Não quero desistir do YouTube. Não quero desistir. Porque além de eu gostar muito, mano. Muito. Eu não comecei aqui no YouTube. Porque cria. Ah, vou criar conteúdo no YouTube. Já falei aqui várias vezes. Que foi por um convite. Meu marido. É que me deu este convite. Ah, você como gosta de cuidar da tua casa. Não sei o que. Gosta de tudo direitinho. Não sei o que. Faz um canal no YouTube. Partilha teu. Ele me falava. Partilha como você cuida do teu cabelo. Não sei o que. Porque eu aceitei a ideia. E hoje eu vi, manas. Que eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Porque quando nós nos abrimos pra natureza, o caminho nos é mostrado. É tipo, você quando não sabe qual é o teu objetivo da vida, se abre simplesmente pra natureza. E o caminho vai lhe ser mostrado. E o caminho me foi mostrado. Hoje eu estou aqui. Tenho esse espaço pra gente refletir. Tenho esse espaço pra nós donas de casa nos fortalecermos. Pra nós mães nos fortalecermos. Mas isso será possível se vocês mesmos me ajudarem, manas. Porque não tem mais outra palavra. Não tem mais outra palavra. Por favor. Me ajuda, manas. Por favor. Pra você que gosta do conteúdo. Pra você que não quer que eu pare. Me ajuda, por favor. Por favor. Por favor mesmo. Eu vou deixar aqui a passar. O meu IBAN. Vou deixar passar também o meu número de móvel. Pra quem quiser fazer transferência expressa. E é isso, manas. Espero muito, muito, muito. Que possam me ajudar. E é isso. E é isso. Tchau.